Finalizar para fora, porque o chute sai para fora, eu começo pelo lado, direito, zigue-zague, finalizei, finalizei, vem o prazer desses dois coletivos, vai ter dois coletivos, vai ficar aqui para marcar, vai tentar impedir o lançamento do meu boleto, o pessoal pode ser, o barco, o risco, o bico, o bico...